Sua família, sua sorte, sua companhia, tudo depende de você. Não enfraqueza, não desonris, fica seus princípios, entre no jogo pra vencer. Se livre de tudo que te puxa pra baixo, seja positivo, mais ativo. Tem um cafezinho pra acordar, né? O dia inteiro? Certinho, tá? Valeu. Obrigado. A gente troca o dia pela noite, viaja de madrugada, toca de madrugada. Tem que dar um up antes do show. Hoje o show é mais cedo às oito. Tem um pretinho, ó. Petróleo aqui, ó. Que gostinho. Salmo Rocha, é, do João Rocha. O cara manda em Ribeirão. É a família CP. Tá bom, né? Vai! E a senha está na frente Temos que resistir Não importa quem Você ou eu Salto de nós cair Vamo juntos até o fim Um brinde à união Então levante e me dê a mão A banda aí! É nóis taminho! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri